É galera, tá cada dia mais difícil ser DC Nauta nesse mundo, porque pelo visto o dono da DC Comics, que é o Warner Bros, odeia tudo que é da produtora. E aí pessoal, Igor no DC Nauta aqui, hoje eu vim falar do cancelamento, do triste cancelamento da série animada do Batman que ia sair em 2023. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like pra esse DC Nauta, que hoje tá meio triste por causa dessas notícias, mas com o seu like eu vou ficar mais feliz. Então, bora pro vídeo. É galera, e essa série, o Cruzado de Capuzado, era uma série que prometia ter produção do Bruce Timm e do Matt Reeves, ia ter um envolvimento direto do Matt Reeves. Matt Reeves, que é o diretor do filme The Batman, e ele tava envolvido nessa série, ele tava muito empolgado pra isso, diziam até que ia fazer um pouco parte do universo de Batman dele. Bruce Timm, que trabalhou em Liga da Justiça, Animated Series do Batman, e cara, era só gente boa envolvida. A animação ia ter uma pegada nos anos 90, no estilo de animação, ia ser meio que uma continuação ou um reboot, mas bem semelhante à série animada do Batman dos anos 90, que é a melhor série animada de super-herói. E aí, a Warner agora, com a compra da Discovery, tá cancelando várias paradas da DC, ela tá cortando tudo, praticamente. E há rumores também de que a Warner tá se desfazendo de muitas animações e o lado infantil da Warner, que é cartoon, essas coisas assim, Looney Tunes, tá tudo indo pro saco, mano. E essa série do Batman não ia ficar atrás, foi cancelada, mano. E tipo, era uma parada que eu tava muito empolgado, teve um pequeno teaser no DC Fandom do ano passado, deixou todo mundo muito feliz, que todo mundo queria muito isso, e veio esse corte, cara. É triste demais, mano, porque dá a impressão que isso não vai parar, mano, que esses cortes não vão parar. Teve a notícia boa de o Matt Reeves ter assinado um contrato com a Warner Discovery, um contrato pra fazer mais filmes, ou seja, aparentemente, Batman 2 tá seguro, aparentemente, a série do Pinguim tá segura. Mas, mano, se tratando de um Warner, nunca vai tá seguro, mano. A qualquer momento, eles podem dar a louca e cancelar o segundo filme do Batman, mesmo The Batman 3 nesse sucesso absoluto, todo mundo amar esse novo Batman. Eles podem resolver do nada, cancelar, mano. Isso é muito triste, mano, porque a gente não tem segurança. E a gente que ama DC Comics, a gente quer isso, mano. A gente quer segurança, a gente quer poder falar dos filmes que vai lançar, sem precisar se preocupar se é um lançamento mesmo ou se vai ser cancelado, brother. Nesse quesito, eu invejo os fãs da Marvel, mano. Porque eles podem falar dos filmes futuros deles com essa segurança. Porque por mais que tenham lançado produções ruins ultimamente, por mais que nem tudo tenha sido sucesso de bilheteria, como Thor, Golden, Thunder, é seguro, cara, pra eles. Porque a Disney não sai cancelando seus projetos assim. E isso me deixa muito triste, mano, cara. É uma parada surreal, velho. E o meu medo é a Warner cancelar projetos muito promissores, mano. Como uma sequência de Adão Negro, por exemplo. O primeiro Adão Negro tá vindo aí. Provavelmente vai ser um sucesso, mano. Cara, quem garante que o The Rock ainda vai ser o Adão Negro depois? Ninguém, mano. Mesmo o The Rock sendo essa mina de ouro que ele é, tudo que ele coloca a mão dá dinheiro. Não tá seguro, mano. Entende? Mulher Maravilha 3 também. A gente não sabe se vai ter, porque não tem essa segurança. Aquaman vai sair esse segundo. O Momo vai continuar? A gente não sabe, mano. A gente não sabe quem é o Superman. A gente não sabe. E a HBO também com essa eminência de acabar pra ser incorporada na Discovery+. E aí, mano, as séries HBO Max também não tão muito seguras. Tirando as séries mais hypadas, como The Last of Us e House of the Dragon. As séries cegas não tão seguras. Eu tô pacificador, não tá seguro. O Superman Loads não tá seguro, mano. Pô, se cancelar Superman Loads, eu prefiro ir embora. E é triste, cara. É triste demais. E vamos aguardar os próximos capítulos. Eu tô realmente triste com isso, mano. E eu espero que parem por aí. E a partir de agora, a Discovery deu um rumo a descer. E comece, mano, a anunciar coisas e parar de cancelar. É, gente. Esse vídeo foi um pouco triste com os fãs da DC. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue em todas as redes sociais. Show? Então, sigam meus bons e bora pra próxima.